Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das puras do funk, neguinho Só de imaginar que o coro coro Desfile de biquíni na casa do homem Fez dedo de uísque e um baseado coro E no meu telefone, uma foto de onde? Eu jogado no monte de bunda Saiu sexta, só volto segunda Até o sol raia, mas continuar de pé Dois, cinco, maloqueiro pra vinte, mulher Com a fama, com o dinheiro, eu como quem quiser Eu sou o cara Cara de marrento, coração vazio Mas tá contando um vento, papo de tantos picos Vários investimentos E nós vive a vida louca Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a polva Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a polva Só de imaginar que o coro coro Desfile de biquíni na casa do homem Dois dedos de uísque e um baseado com No meu telefone, uma foto de ontem Eu jogado no monte De bunda Saiu sexta, só volto segunda Até o sol raia, mas continuar de pé Dois, cinco, maloqueiro pra vinte, mulher Com a fama, com o dinheiro, eu como quem quiser Eu sou o cara, cara de marrento, coração vazio Mas tá contando o vento, papo de tantos pios, vários investimentos E nós vive a vida louca Louca, louca, as mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá, mostrando a polva Louca, louca, as mina se jogou na piscina Sem roupa, tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá, mostrando a polva Louca, 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 louca